Ele disse que ele é o bom pastor, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos, Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava, aí no versículo 7, em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, está vendo, Jesus disse, eu sou a porta das ovelhas, todos quantos vierem antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem, o ladrão, ele vem somente para roubar, matar e destruir, aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o onze ele diz, eu sou o bom pastor, olha isso aí Valdeci, hein Diego, olha só o que Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor, quem é o bom pastor? O Senhor Jesus, é ele, o único, o bom pastor não é o Rodrigo, o bom pastor não é o Valdeci, o bom pastor não é o Diego, não, Jesus disse, eu sou o bom pastor, o bom pastor da a vida, pelas ovelhas, o bom pastor da a vida, pelas ovelhas, aí diz lá, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o corona, o corona que está escrito ali não, é, o corona, o que está escrito aí pastor, coronavírus, corona lobo, olha lá, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o corona, abandona as ovelhas e foge, abandona as ovelhas e foge, então o lobo, o corona, as arrebata e as dispersa, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas, aí Jesus diz de novo, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida, pelas minhas ovelhas, ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco, está entendendo isso aí não? forte isso aí, ele está dizendo assim, olha, eu ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, quer dizer, que não são da mundial, está vendo? primeiro se refere ao aprisco, em que nós estamos trabalhando hoje, que é a mundial, mas aí ele mesmo, põe na tela para mim, diz assim, olha, ainda tenho outras ovelhas, que não são desse aprisco, quer dizer, que não é da mundial, de outras denominações e talvez até de outras religiões, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, aí ele fala, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, este mandato, recebi de meu Pai, aí eu fico olhando, as imagens, é claro que nós não somos perfeitos, o que não pode haver é falha de caráter, falha de caráter, aí não, aí meu amigo, escreveu, não leu, o palco meu, entendeu? eu posso errar, você pode errar, não no caráter, no que diz respeito ao caráter, mas falhas nós temos, Jesus foi o único que esteve presente nesse mundo, que não errou, que não teve falhas, livre de pecado, nós não, nós somos humanos, e procuramos acertar, mas eu vejo essas imagens aí, abraçando o povo, abraçando as pessoas, e realmente me dá saudade, muita saudade, me dá saudade de pastorear, me dá saudade de ajoelhar lá na igreja, e orar pelas pessoas, e clamar pelas pessoas, forte clamor, tenho saudade do momento do louvor, da adoração, em que nós estávamos lá na igreja, e junto com a banda, louvávamos, adorávamos o nome do Senhor, chorávamos da presença de Deus, o momento em que nós buscávamos o Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, exatamente, o momento em que por exemplo, colocávamos as mãos no doente, e o doente era curado, mas olha ali, Isaías 61, olha lá, as boas novas da salvação, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, está vendo? O dia da vingança, o que está acontecendo aí é isso, é Deus se vingando, é Deus se vingando, daqueles que não querem, de maneira nenhuma, assumir um compromisso com ele, se curvar para ele, meu amigo, isso aí é Bíblia, isso aí é Bíblia, ah, mas e a graça? A graça vem complementar a lei, e tudo tem limite, entendeu? A graça vem complementar a lei, você não pode querer usar da liberdade, para libertinagem, entendeu? Você não pode querer usar da graça de Deus, para se envergonhar, e para safadeza, e tem gente que não entende isso, tem gente que não quer se curvar de jeito nenhum, tem gente que não quer se dobrar, não quer se prostrar diante de Deus, de jeito nenhum, está aí a ciência, doida, maluca, tentando descobrir, um remédio para combater, esse maldito vírus, e não acha, o mundo inteiro, e não acha, o mundo inteiro tentando, os melhores médicos, os melhores especialistas, eu tenho um médico amigo meu, ele é gastro, e ele diz que está num grupo muito importante de médicos no WhatsApp, e ele diz que um médico vem, lança a opinião dele, sobre um remédio que poderia ajudar, aí vem outro grupo, e descarta aquela tese dele, porque colocam outros problemas, outros pretextos, dizendo que aquilo não serve, aí daqui a pouco aparece outro, dizendo que com esse vai ajudar, com esse vai servir, com esse vai resolver, aí vem outro e já diz que não, que aquilo, então, nem eles sabem, ninguém sabe, até hoje, é um ponto de interrogação, é um ponto de interrogação na mente, e tem gente que ainda assim, não se curva, não reconhece, diante de Deus, se curva diante do vírus, mas não se curva diante de Deus, não reconhece, a grandeza, não reconhece, não, mas porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei, os grandes, tudo morrendo, tá aí os grandes, tudo morrendo, o amigo do Trump lá morreu, sim, um homem bilionário, sim, lá da América, dos Estados Unidos, morreu, morreu com o que? Com o vírus, com o coronavírus, morreu, mas por quê? Porque as pessoas, a maioria delas, não querem se curvar, a proteção verdadeira, não querem se curvar para Deus, não querem, não querem se curvar, aí eu volto lá naquela palavra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, não tem uma palavra dessa aí Diego, hein? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, eu não estou ouvindo o Diego, o rapaz do som está com algum problema, pode falar bispo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, se humilhar, e me buscar, e me buscar, eu ouvirei dos céus, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e sararei a sua terra, é o segredo, cadê nós dois, cadê nós dois, se o meu povo que se chama pelo meu nome, é isso aí, se humilhar, deixa eu colocar aqui na televisão, que eu quero igual da bíblia, põe lá, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, quer dizer, tem gente que não está querendo se humilhar, diante de Deus, mas está se humilhando diante do homem, e orar, tem gente que até hoje, a ficha não caiu, e ela não ora, é como se tivesse, entendeu? em outra vibe, tem gente que parece que está doida, e me buscar, tem gente que não quer buscar, e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, deixar de fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que é certo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração, que se fizer nesse lugar. por isso que acontecem os milagres, não é bispo? Entendeu? Agora a pessoa não quer se, diante de uma situação dessa, a pessoa não quer se voltar, volta lá para o Isaías, lá do... sim, 61, não adianta, tem gente que pega o canal, até coloca e tira, exato, não vou tirar, porque esse pessoal está ficando maluco, esse pessoal está querendo se aproveitar, está querendo se aproveitar do momento, para querer colocar pânico no povo, para querer colocar medo no povo, é para despertar. Não amigo, eu não quero colocar medo em ninguém não, o que você precisa, é despertar para a realidade, olha lá, a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então o nosso trabalho, a nossa missão é essa, é fazer com que as pessoas, se voltem para Deus, como os ungidos para isso, fazer com que as pessoas reconheçam, que sem Deus, elas não podem viver, mas e aí meu amigo, aí eu te pergunto, e aí meu amigo, e aí meu amigo, e tem gente que não quer ouvir, tem gente que não quer dar ouvido, tem gente que não quer atender, aí as pessoas não querem se dobrar, se voltar para Deus, não, esse pessoal está maluco, eles querem amedrontar o povo, querem que o povo fique com medo, não, aí aonde que eu vou agora na Bíblia? Lá em Lucas capítulo 21, o que eu falei na live que eu faço, todo dia não, acabou, não é mais todo dia, agora é segunda, quarta e sexta, segunda, quarta e sexta, rapaz, a live está top, e é muita gente, no meu canal do, do Facebook, no meu canal do Facebook, rapaz, está top a live, misericórdia, muita gente participando, essa daí foi de ontem, tem como ver aí, quantas pessoas já assistiram esse vídeo aí Brasil, até agora, quantas pessoas já assistiram, foi ontem, nós fizemos ontem, dez horas da noite, dez da noite, agora são, dez e meia, então já tem o que, quantas, doze horas, a maior parte foi madrugada, olha quantas visualizações nós tivemos, tira esse azul aí meu filho, seis mil e quinhentas visualizações, tem atingido muita gente, seis mil e quinhentas pessoas já assistiram esse vídeo, você vai dizer assim, é pouca gente, claro, é pouca, mas é muita, essa amiga ela falava, é muito, mas é pouco, entendeu? Todo dia não, é só segunda, quarta e sexta, que a gente está fazendo, essa live, às dez horas da noite, eu ia viver, e é boa hein, e ontem nós falamos, sobre o cavalo branco, inclusive tem um vídeo postado, lá no meu youtube, não põe não tá, na televisão não, tem um vídeo lá no meu youtube, postado, justamente falando, sobre o cavalo branco, depois dá uma olhadinha, lá no meu youtube, no meu canal do youtube, que você vai ver, dá um pulinho lá, que você vai ver, entra no youtube, aí procura lá, bp.rodrigo pires, se inscreva, ativa lá o sininho, quando eu entrar, você vai receber as mensagens, tá, mas, não põe não, quantas pessoas já acessaram o vídeo, de ontem para hoje, olha lá, de ontem às dez da noite para hoje, 422 pessoas já assistiram esse vídeo, de ontem, na verdade, nós postamos onze da noite, onze da noite, não tem nem doze horas ainda, não tem nem doze, quinhentas pessoas já assistiram, lá no meu canal, então a gente fala, a gente prega, é, para as pessoas, e as pessoas muitas vezes, não, vocês estão malucos, vocês estão querendo, amedrontar o povo, trabalhar com terror, ué, mas aí eu vou lá no, no Lucas capítulo 21, Haverá sinais no sol, na lua, e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, e perplexidade, por causa do bramido, do mar, e das ondas, ele falou que o povo ficaria perplexo, diante do que aconteceria, é, no mar, não é isso, e nas ondas, ali ó, ali ó, por causa do bramido, do mar e das ondas, quer dizer, o povo ficaria perplexo, esses dias eu fiquei perplexo, esse final de semana agora, é quando eu vi, as imagens do que aconteceu com o mar, exato, eu fiquei perplexo, é de assustar, com o que aconteceu com o mar, essa semana agora, isso aí foi praticamente, em todo o Brasil, não sei se fora do Brasil também, essa imagem é de Matins, essa imagem é Matins? é Matins, e é a mesma rua que o Ronaldo morava, rapaz, o mar tomou conta ali da cidade, olha lá, isso aí foi Matins, olha lá, é onde o Ronaldo morava, cara, é o restaurante ali da esquina, segue reto, o filho dele surfava ali, olha só como é que ficou o mar ali em Matins, ali naquele prédio, o Ronaldo morava ali, naquele prédio ali, olha lá, o Ronaldo morava ali, está vendo? Eu já dormi naquele apartamento ali, várias vezes para ir na praia, pertinho, olha como ficou o mar ali em Matins, passando o limite, foi nesse final de semana agora, tem como puxar para mim lá no Guarujá, lá em São Paulo, nas praias lá, meu amigo, hein? Eu fiquei perplexo, mas sempre tem, como é que é o nome daquilo? Ressaca, peraí, mas aquilo ali, não, aquilo ali não, pelo amor de Deus, não, não, nunca houve, nunca houve, ou já houve? Não, eu nunca vi, eu nunca vi sair desse jeito, eu nunca vi, e isso tem acontecido no mundo todo, eu nunca vi, enquanto ele puxa as imagens lá para mim, quem é que está lá? Uma senhora está na linha, a Maçananduba que está lá? Hein? Achou as imagens? O pessoal postou lá nos comentários do meu Facebook, lá está lá, lá no Guarujá, numa praia lá do Guarujá, tinham dois homens, olha só, dois homens conversando, de boa, papapá, papapá, eles viram estar falando assim, esse marco está meio bagunçado hoje, não sei o que, daqui a pouco, meu amigo, veio uma onda, e tomou conta, e arrebentou os dois, e arrebentou o portão do prédio, jogou tudo para o lado, pelo amor de Deus, olha lá, dois homens na, no Guarujá, sei lá, são atingidos pelas ondas, põe aí só que você vai ver, aí, aí põe na tela ali para mim, para me terminar, que eu vou atender a moça que está na linha, enquanto ele procura lá, põe na tela ali para mim, corta lá, Sebastião, ali ó, perplexidade, mas haverá perplexidade, por causa do bramido, do mar e das ondas, haverá homens, que desmaiarão de antes, não, haverá homens, que desmaiarão, de terror, pela expectativa, das coisas, que sobrevirão ao mundo, está todo mundo desmaiando, está todo mundo, com síndrome do pânico, está todo mundo, depressivo, a maioria das pessoas, estão em choque, o emocional abalado, o emocional abalado, você é São Vicente, olha lá, São Vicente, mas nessa imagem não, depois você escreve, dois homens atingidos, olha lá isso aí meu amigo, olha o Guarujá, a força mesmo, aí você vai dizer para mim, não, isso aí é normal, é natural, claro, você não entende nada, da palavra mesmo, da Bíblia, aí você é pego de surpresa, aí já era mesmo, hein, olha lá, haverá homens, que desmaiarão, de terror, e pela expectativa, das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus, serão abalados, então se verá o filho do homem, vindo numa nuvem, com um poder e grande glória, ora, ao começarem estas coisas, a suceder, quer dizer, quem é de Deus, as pessoas que já conhecem, a Jesus Cristo, que já tem aliança com Ele, ora, ao começarem estas coisas, a suceder, exultai, e erguei, a vossa cabeça, porque a vossa redenção, quer dizer, a sua salvação, ela está próxima, quer dizer, a pessoa não se apavora, não se desespera, está todo mundo desesperado, está todo mundo apavorado, está todo, é o mundo inteiro assim, isso aí é de ponta a ponta, e fica pior, sabe por quê? Porque as pessoas estão fechadas em casa, ainda bem que tem este programa de televisão, esse programa é um bálsamo, na sala, e ainda bem que tem um pastor, né? Sim, ainda bem que tem um pastor, que vem trabalhar em prol das pessoas, que estão aflitas e desesperadas, nós estamos aqui trabalhando, não é verdade? E aí tem gente que não trabalha, e às vezes se incomoda com quem trabalha, quer dizer, agora aqueles que está lá no Lucas 21, aquele que lá no finalzinho fala, exultai, entendeu? Fique alegre, fique feliz, levanta a sua cabeça, porque você vai receber a sua salvação, entendeu? Está na Bíblia, olha lá, ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção, está próxima. Deus quer salvar, né? Deus quer salvar.